Band, bom dia! São 5 horas e 6 minutos, gente! 5 horas e 6 minutos, hora de Brasília. Bom, 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 bom! Bom dia! A sua rádio do seu jeito! Vamos começar, então, mais uma edição gostosa aqui do Band, bom dia! Band FM! Na sua rádio? De que, de que? Da sua rádio, do que? Do seu jeito! Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia! Vai começar! Band, bom dia! Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio, com suas latinhas, e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, gordão! E o da pena! Que perdeza, me ajuda aí, boi! Ele em Correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens, Eu me racho, se estou no carro, no trem, ou no busão. Band, bom dia! É maior curtição! Tá deu? Com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Briga por lorota, corporation. Ele diz que tem ingresso, pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete. Mobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma boa linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Qual que ele vai ganhar a Lovardi? Olha, Ligalegro, fomo do real. Tem o pai, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Opa! Não posso me esquecer, Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. O tio, eu quero fazer cocô. Padir, bom dia. Está no ar. Padir, bom dia. Estamos no ar. É só chegar. Chega. É só chegar. Chega. Chega. Ah, estamos chegando, gente. Há 5 horas e 9 minutos. 5 e 9. Excelente manhã pra você. Chegamos na metade da semana já. Que seja mais esse dia. Que seja mais esse dia. Quarta-feira. 8 de junho de 2022. Tudo de amor, de amor, de amor e alegria. Que seja mais esse dia. 5 e 9. Bom dia da Band, em todo o Brasil, em todo o mundo. Obrigado pela sintonia, pela amizade, desde sempre, desde já. Muito bom dia, homem, vinheta. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os nossos queridos amigos e amigas. Porque estamos começando mais uma etapa de nossa vida. Bebendo um chá, mais da gente. Ai, gente. Vou te falar, viu? Chegamos, hein? Chegamos aqui. Chegamos. um pouco frio, a temperatura caindo novamente, né? É que no cume chove, né? No cume chove. E aí, inevitavelmente, no cume escorre lama, né? É, escorre. É inevitável, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Exatamente. Bom, e vinheta, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui felizes, né? Sim, sim. Em poder estar colocando a nossa voz neste potente microfone, através das ondas do rádio. Sim. A nossa voz poder navegar pelo ar e chegar ao ouvido das pessoas. É isso. Isso é muito bom. Até porque a gente pode gritar... Xalão! Bem no ouvido da pessoa, a gente grita. Isso. Xalão! 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 Bom, estamos aqui. Quero agradecer desde já a todo mundo que lembrou da pipoca. Ah, o pessoal lembrou. O pessoal lembrou, cara. É inacreditável. Agora, você acredita? Olha o que aconteceu comigo. Eu abro meu Instagram. Ah, já era noite, já. Sim. Aí fui lá, tava assim, milho. Aí umas espigas de milho desenhadas ao outro. O outro, não esquece do milho. E te juro que eu não lembrava o que que era aquele recado. Ah, vai se ferrar. Ó, me lembra! Me lembra! Só escreve milho. Aí eu falei assim, meu, por que que a galera tá colocando milho no meu... E muitos colocavam só a espiguinha desenhada. Aí depois eu falei, caramba, meu, olha os ouvintes, velho. É a pipoqueira que a gente quer testar no estúdio. Olha só, velho. E aí, eu trouxe o milho. Sim. Devido aos recados. Agora assim, nós vamos esperar o Gabriel chegar porque senão a gente vai perder tempo aqui, né? Pra gente ter um respaldo aqui, né? De, de... Enfim, vai ficar mais objetiva a coisa, né? Pra ver se a gente realmente vai usar a pipoqueira. Exatamente. Daqui a pouquinho... Tá ali já a pipoqueira, olha lá, ó. Teste da pipoqueira. Olha, é bonita ela, hein? É bonita, não é, cara? Bonita, cara. E parece-me, pelo que eu ouvi, que não precisa colocar óleo. Então eu... Joga o milho lá e já era. Joga o milho e deixa. Hum, faltou... Vai faltar um salzinho, hein? Ai, o sal. Vai faltar um salzinho. Hum... Deve ter algum sachê de sal por aí, não é possível. Nós vamos buscar. Vamos buscar. Porque chega lanche, chega tudo aqui, o pessoal vai guardando, né? Sim, sim. Deve ter. A feinha de 99. Deve ter. Então daqui a pouquinho, o teste da pipoqueira. Bom dia, cadê a pipoca? É exclusivo. Nós chegamos pra vocês falando de pipoca. Daqui a pouquinho, Pidão, senhor. Já, já. É verdade? Já, já a gente vai colocar milho na pipoqueira. É, nós já estamos no clima da festa de nina, pô. Exatamente. Essa é a pegada. Ah, que legal. Daqui a pouquinho a gente traz uma paçoquinha, um pé de moleque. Ou já deu aí bandeirinha, não vai pôr aqui? Poderia também colocar as bandeirinhas, né? É verdade. É só o que falta também. Uma barraquinha de tiro ao alvo. Ah, que legal. Da argola, né? Da argola também. Da argola, eu gosto. Eu gosto de jogar o negócio na argolinha. A argolinha é na ponta da garrafa. Ia ser interessante, né, Pidão, senhor? Vai ter a barraca do beijo? Aí complica, porque tem eu, você e o homem vinheta. Quem vai ficar na barraca do beijo? E aí, bem ruim. Beijar o vinheta, beleza. Até então, sem problema nenhum. O duro é beijar você, Pidão. O que foi? Por quê? O que foi? Aí é complicado, né? Não tem nem uma mulher por aqui. Essa hora da manhã não tem uma mulher, cara. Não tem, não tem uma mulher. Não tem, não tem uma mulher. Então, é difícil, é complicado. Vocês pensam, ah, não, porque é legal, é fácil. Não é, gente. Não é não, gente. Não tem uma menina pra gente apreciar. Da recepção, da recepção até o estúdio da Band FM, não vi um rosto feminino. É só macho. É só macho. Só cueca. Só cueca. Mas é isso, né? É isso. Às vezes quando eu desço, ah, mas aí já estamos na hora do ronco. Eu desço pra pegar um cafezinho no andar de baixo aqui, no jornalismo, aí tem umas meninas ali, eu vejo umas meninas. Aí começa a chegar aos poucos, né, Gabriel? É, não. A semana lá pra sete tem a Isabela Camargo já aqui, já é outro nível, já é outra pegada, né? Já tem a Isabela de cavalo, que nem... Não, Camargo. Camargo. Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Ah, louco. Bom, tô esperando carregar aqui o WhatsApp, eu tava uma hora carregando essa desgraça. É... Por que que ficou ruim isso aí, Jadeu? Ah, cara, o Zuckerberg, ele fica tentando... Quem é o Zuckerberg? É o dono dessa jossa. Aí ele comprou um negócio por 20 bilhões de dólares. Ele é rico, Jadeu? Ah, ele é. Ele tem uma graninha. Ele tem algo assim em torno disso mesmo. Ele é dono, não só do Zap, ele é dono do Instagram também. Do Facebook também. Não, não pode ser. É. E ele é dono do Meta também, né? O Zuckerberg? É, é, é. Então ele tem esses... Ah, o Stadran? Stadran é dele, o Zap, né? O Zap também. Que são redes sociais. Isso, e o Face. E esse aí que é de pornô, o Meta? Não, não é o Meta! Meta, de Metaverso! Ah! De Meta. Mete a mão na tua cara. Mete a mão na tua cara, rapaz. Mete a sorte, parte pra cima. Calma! 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 Você sabe que aqui a gente não gosta de violência, né? É. Deixa eu perguntar. Ô, Pidonso, o que você acha? Você como diretor... Vale a pipoca, hein? Calma! Eu chamo o Zé rapidinho pra um boletim extraordinário, ou espero até a rodada terminar, chamo amanhã. Só teve um jogo na rodada, né? Do campeonato. Vai valer a pena? Porque se chamar o Zé... Vai valer muito a pena. Vai chamar o Zé pra... Vai valer muito. Você conhece o Zé, né? Vai valer muito a pena. Porque aí só teve um jogo. Só teve um jogo. Só teve um jogo. Aí o resto da rodada é hoje, né? Peraí. Ó, tem uma musiquinha. Só pra gente fazer uma reunião rápida aqui? Claro, claro. Peraí, Tio Sala. Vai fazer uma musiquinha aqui? Peraí, Tio Sala. Você vai fazer uma reunião aqui de pauta? Só colocar. Rápido. Hoje eu vou fazer o seguinte. Porque o pessoal... Quando a gente não fala... Cara, eu não sei. Quando a gente não fala, o pessoal fica bravo. Pode reparar isso agora. É hoje. É hoje. Ah, não. Vocês não falam, né? Vocês não falam. Não sei o que lá, não sei o que. Porque quando a gente não fala, a gente não fala correndo. Exatamente. A gente não pode falar hoje. Pode falar hoje. Não, a gente pega e fala pra quê? Exatamente. Por que as pessoas não parem de reclamar? Exatamente. Porque quer que eu te falo? Se a gente deixar de falar hoje, a gente já vai virar de ouvir falar. Ah, não. Porque vocês... Exatamente. Exatamente. Vocês não falaram e tal. Essa é a questão. Fechou, vamos falar? Fechou, vamos falar, vamos falar. Vamos chamar o Zé? Vamos chamar o Zé. Então pode cortar a música. Gente, nós tivemos uma reunião aqui e nós vamos chamar o Zé, então. Pode chamar o Zé e aí ele fala e tal. Sei lá, vem aí com vocês aí que eu vou tomar café. É o meu café aqui do do... Oi! Alô, vintas do Brasil! José Silveira. Bom dia, bom dia a todos nós queridos aqui dentro do Brasil que estão junto com a gente que gosta de verdade a gente deste programa. Um programa feito para o povo brasileiro. O povo realmente que gosta de sorrir, de ficar alegre. 5 horas e 16 minutos rodados do primeiro tempo. E aqui estou eu, espero que por um motivo muito, mas muito bom, porque... Sobe na tia. Eu não costumo... Pera aí, só pra... Cuidado, cuidado disso aí, viu, Zé? Eu morro de medo, viu? Não, não brinca eu também, né, pessoal aí. Pelo amor de Deus, um monte de gente aí caindo aqui, é, caindo de novo. Então é evitar, não, mas deixa eu só dar um... De quem é esse café aqui? É meu, Zé, não, é comunitário. É nosso, é do povo, é do povo. Não, toma, toma, toma. O UPDOS já tomou. É do povo, é do povo. Tá, espera só um minutinho, só um minutinho, tá deu? Ok, ok. Pronto, agora sim. Alô! Perfeito. Bom dia, Tateão! Bom dia, bom dia, Zé, bom dia, ouvinte da Band FM. Zé, me desculpa chamar você aqui. É verdade, eu estou mili-caro, mili-caro. Numa quarta-feira. Na quarta-feira, eu hoje, de quarta-feira, eu faço meditação, né, yoga, essas coisas, né? Exatamente, exatamente. Eu fico, eu tenho lá perto do meu sítio, eu mandei construir um lugar, um templo, né, onde eu medito e tal, e é muito bom, até a meditação eu edico pra todas as pessoas tentarem aí meditar pra sair um pouco dessa loucura toda. Mas enfim, espero que tenha sido um motivo muito bom, porque olha, eu tava meditando e de verdade. Não vai ser em vão, não. Antes, se eu só comentar do sorteio da Copa do Brasil, você ficou sabendo do sorteio da Copa do Brasil, Zé? Nem quero. Como nem quero? Peraí. Não, pra quê? Saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e, cara, todo mundo falando, esse negócio tá manipulado, tá esquisito. Presta atenção nos confrontos. Mas eu tenho a minha tese aqui. Vai lá, eu não vou prestar atenção. Ó, Corinthians e Santos é um dos confrontos da Copa do Brasil. Ok. Já é um clássico. É um clássico, é, é. São Paulo e Palmeiras. Eita! Já é outro. Outro clássico, é. Já é outro clássico. Aí tem o Bahia e o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Goiás. Outro clássico. Caramba, gente. Fortaleza e Ceará. Outro clássico. Fluminense e Cruzeiro. Beleza. Atlético Mineiro e Botafogo. Beleza. Atlético Mineiro e Flamengo, que é outro jogaço. Então, assim... Nossa, realmente, né? Você fazer um sorteio e cair, assim, como é que eu posso dizer? É que é só time grande também, né? Os clássicos, né? Mas esses clássicos que realmente merecem destaque aí. Bom, para o São Paulo, foi bom enquanto durou a Copa do Brasil, né? Foi legal chegar até as oitavas. De boa, né? De boa. Bom, agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, Zé. Campeonato Brasileiro. E aqui? Tá tendo ainda? Tá tendo. Décima rodada começou ontem. Pessoal, desculpa te interromper, mas já que me chamou, eu vou explanar as minhas. É verdade, não sei... É verdade que teve jogo da seleção esses dias aí? Teve jogo da seleção. Foi 1x0 contra o Japão. 1x0? 1x0 contra o Japão. Não foram dois? Me falaram 3x0, 2 gols do Neymar, é verdade? Foi 2x0? Não, acho que foi. Me falaram isso aí. Será que se foi? Se foi, eu estou mais... Mesmo não gostando de futebol... Eu estou ficando meio louco, né? Eu não sei. Acho que foi só 1x0, não foi? Eu estou perguntando só para a gente... 1x0 o gol do Neymar de pênalti, né? Será? É? Foi. Vê para mim isso aí? Foi, foi, foi. Eu não me interesso, mas vê. Mas, ô Zé, a gente vai reparar agora uma... Foi 1x0 mesmo. 1x0, ok. Vamos reparar agora uma injustiça, Zé. Os ouvintes falando que a gente é clubista, que a gente é contra o Corinthians. É, a gente recebe muitas... A gente não fala do Esporte Clube Corinthians Paulista. Uma goa, viu? Olha, olha. Isso uma goa de um jeito, cara. Pessoalzinho aí que fala demais, ouve a gente falando aqui. Vamos falar do Corinthians, tá? Isso, isso, isso. Vamos falar agora. Vamos falar do Corinthians agora. Que abriu a décima rodada do Campeonato Brasileiro ontem, viajou até Cuiabá. Enfrentou o time da casa. Cuiabá, é. Um abraço para todos os cuiabensos. Cuiabá que estava na zona de rebaixamento. Falei, estava. Porque o Wendel Pereira Gonçalves... Quando eles falam, foi boa notícia. Não, 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 não. O Wendel, ele, aos 36 minutos... Do primeiro? Do primeiro tempo. Ah, fez. Ele marcou o único gol da partida, consagrando assim a vitória do Cuiabá. Peraí, peraí. O que foi? Peraí, não. Vamos lá. Cuiabá, tá chorando. Lá vem Cuiabá. Agora, assim, quero ver o que vai acontecer. Aí, pum, pum, gol. Gol, gol. Não, não. Então, peraí. Peraí. Quem põe o nome do menino, hein? O Wendel, Wendel. Não, vamos ser justos. Não vamos... Vamos ser justos. Já que estamos falando do Corinthians, vamos ser justos. Vamos ser justos. Aí, você me dá o resultado final, tá bom? Tá bom, tá bom. Lá vem o Cuiabá. Agora, jogou bonito o Corinthians. Tentou na retranca. Vamos ver se vai estar certo. Pode ser que tudo pode acontecer. Lá vem o Wendel. Bateu, é gol. Do Cuiabá. O Wendel foi lá. Marcou, é gol. Um a zero, Cuiabá. Mas aí, como eu conheço o Corinthians, que é um time que encadido, viu? Time difícil de ganhar. Aí, foi lá no segundo tempo, aos 50 do segundo tempo, como sempre, o time do Corinthians foi empatou. Não. Terminou empatado. Sabia. Não. Droga. Aliás, me informa que o Wendel não marcava há quatro anos um gol. Marcou no Corinthians. Marcou no Corinthians. E foi o único gol da partida, Zé. Final, eu vou falar aqui em letras garrafais. Cuiabá um, Corinthians. Ah, não fala muito rápido do Corinthians. Cuiabá um, Corinthians zero. Você poderia repetir, porque eu não acredito. Cuiabá um. Mas, mas, é como se fosse separando. Cuiabá um, Corinthians zero. Tá falando sério, é mesmo? Tô falando sério, tô falando sério. Dá um abraço aqui. Por que um abraço, Zé? Não, obrigado por ter me chamado. Não, não. Eu pensei que ia sair à toa de casa. Obrigado de verdade, pô. Bom. Obrigado por ter me chamado. Obrigado. Só mais uma vez. Até pra ninguém falar que você não tá falando. Não, não, vocês não falam que não sei o que. Ah lá, agora já tem gente falando que vocês só falam quando perde. Gente, vocês se decidam. Vocês se decidem. É, não, aí vocês têm que decidir. Se decidam. Aí já é injustiça com a gente. Fala ou não fala? A gente quando não fala é porque não fala. Pelo amor de Deus, cara. É... Resultado lá. Cuiabá um. Sim. Corinthians zero. Nossa, parece um motor de popa falhando. Não é tanto sério. Olha, eu vou... Ai, 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 eu tô indo embora, mas tu não... Ah, é isso. Deixa eu deixar o meu corredial. Eu não consigo. Tchau, gente, tchau. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Ah, mas deu um mortal, cara. Deu um mortal? Ele deu um mortal. Ele deu um mortal e ele embora, tipo o Rony faz quando faz gol no Palmeiras. Deu um mortal. Ele é demais, velho. Que doidoinho, que doidoinho, que doidoinho. Vai lá, Zé, vai lá, Zé, vai lá, vai lá, vai lá. Bate forte o tambor. Ô Zé, esqueceu o gordo da chuva. Pega lá, pega lá. Vou levar lá pra ele, peraí. Bate forte o tambor. Eu quero é... Cara... É nessa dança aqui, meu saco, balança. Não estou enxergando aqui a Fabi. Ela tá bem? Ah, não tá aqui, daqui ela mandou. Tadeu, sua taxista é bonita? É um taxista. O Juscelino é um cara apessoado. Tudo bem, apessoado. O Juscelino, o Juscelino, o baita gato, viu, gente? Juscelino, eu não conheço o Juscelino, cara. Juscelino, o baita gato, cara. Juscelino, ele ouve a gente? Ouve. Ô, Juscelino. Ai, gente do céu, viu, cara? É, meu. Telessexo. Como é que tá a vida? Bem, graças a Deus. Telessexo, bom dia. Seja bem-vindo ao meu canal de desejo. Eita, canal. Isso, eu quero entrar nesse canal. O canal, onde é que é? O canal. Essa semana está chegando o Dia dos Namorados. Ah, é verdade. E vou te dar aquela opção pra você entrar no meu canal. Ai, eu quero entrar. Ai, é o Dia dos Namorados especial, né? Se você deseja entrar no meu Tinder e dar um match, visite um. Ok. Se você deseja entrar no meu canal no YouTube pra ativar o meu sininho, visite dois. Ai, o sininho. Para ser um membro no meu canal, visite três. Onde é um membro no canal? Vamos dar um match? Vamos ativar o sininho? Ou vamos ser um membro? Ser um membro, né? Especialmente hoje, temos mais uma opção. Olha só. Hoje, irmos de quatro. Eu não entendi. Que tal hoje irmos de quatro? A gente nunca vai, né? É só até o três. É verdade. É o sistema de Waze. Eu te mostro o caminho. Gente. E aí? Já que nunca teve, vamos de quatro? Vamos de quatro, então. Eu vou de quatro. Eu também vou de quatro. Então, beleza. Vamos de quatro aqui. Pera aí. Ok. Entendi. Aperta de novo. Eu gosto quando ela fala entendi. Eu vou te direcionando. Eu vou apertar de novo porque a gente quer ouvir você falar de novo, tá? A gente gosta entendi. Ok. Entendi. Olha lá. Ela entendeu, velho. Ah, louco. Ela vai encaminhar a gente lá pra central, lá. Alô, bom dia. Aí, ó. Ela aí, ó. Bom dia! Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É, seu nome? Eu sou a Natasha. Natasha. Eu sou nova aqui. Com quem eu falo? Aqui é o Homem Vinheta. Nós temos ao meu lado também o Tadeu. Tadeu Corrêa. Bom dia, Natasha. Tudo bem? Oi, é, bom dia. Quando entra de dois, eu não sei qual posição eu fico. Ah, eu acho que na mais confortável que você quiser, né? Quer sentar? Eu nunca fiz assim com dois ao mesmo tempo. Não. É que você é nova, né? É nova. Com o tempo você vai pegando o jeito, né? É, é. Você que sabe, ó. Faz o seguinte. Se quiser sentar, tá. Fica à vontade. É por mim, né? Agora, se quiser em pé também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente sabe lidar com a pessoa em pé também. Exatamente. E aí, a gente organiza pra ninguém falar em cima do outro. É. O Vinheta vai na frente e eu vou atrás. Isso. Ou inverte também. É, verdade. Eu espero a minha vez de falar. Tá bom. Quem vai ser o primeiro, então? Ô, Natasha. Oi. É, caramba. É que sua voz, ela desperta... Não, só um minuto. Ela desperta algo muito bom dentro da gente, né? O nosso coração palpita. O senhor tá palpitando, Thabir? O meu tá palpitando. Palpita, não palpita? É, fica pulsando, né? Ele pulsa, o coração pulsa. É engraçado que o coração bate, o que mexe é a cueca. Nossa, tá batendo bem forte, né? Hoje, sim, amanheceu aqui na região um pouquinho frio, assim. Como é que você tá vestida? Eu acho que você é uma menina calorenta, né? É. Nesse momento, o ar tá ligado, então eu tô de shortinhos e de top. Ah, você tá de top? E esse shortinho, ele é pequenininho, Natasha? Aquele shortinho que aparece a polpinha? Isso. Isso, fica assim, um pouquinho. E isso, aparece a polpinha do bumbum. Já parece que ela fica até meio cavadinha, aquele short, adora, sabe? Ô, Natasha. Oi. O dia dos namorados tá chegando, né? Isso. Você não pode fazer uma, sei lá, uma companhia especial pra gente, né? É, é gostoso, é. Então, aqui é o canal de desejos, então assim, eu tô aberta pra vocês. Isso que é legal. Isso que a gente gosta. Ô, Vinheta, ela tá aberta. Mas, Natasha, você, por exemplo, né? É, eu e o Tadeu, estamos os dois juntos. Você só recebe a gente aí em casa, na sua casa, ou você sai pra passear? Por exemplo, se a gente quiser passear com você de mão dada no parque. Ah, acho que pode. Pode. Você andaria de bicicleta com a gente? Ah, eu não sei andar, você ensina. Não, você vai no cano. Você já imaginou você no cano? É, nesse caso, vai você e o Tadeu. Tadeu também não sabe andar de bicicleta. Também não sei. Você vai na frente, eu vou atrás de você e o Vinheta vai pedalando. Isso, eu pedalo, tá bom? Pode. Ah, que gostoso. Isso, exatamente. Tem algum esporte que você gosta de praticar, ou Natasha? Ah, a gente joga futebol. Ah, mentira. Mas você joga futebol? Que posição? É, eu sou atacante. Atacante. Mas você é daquele nove que joga enfiado no meio? Isso. Ou não? Como é que é? Não, às vezes eu fico um pouquinho mais pra trás, mas geralmente quando tocam pra mim eu recebo no peito. Ah, você mata no peito. E quando toca pra você, você mata no peito. Tocou pra você. E muita gente toca ou são meio, assim, como é que eu posso dizer? Mascarados, né? Mascarados. É que, na verdade, assim, a gente tem o dom e as pessoas sabem onde enfiar a bola, né? Ah, sim. E você gosta mais daquela bola enfiada pelo lado? Ou aquela já no meio mesmo? Aquela bem central. Olha, quando toca de canto, a gente corre lá pra frente. É. E aí mata no peito. Sim. E dá aquela tocazinha pra dentro, né, do gol. Agora já aconteceu, Natasha, já que estamos falando de futebol, porque é interessante isso. Sim. Até porque hoje as mulheres gostam muito também do esporte, né? Você já, assim, sem querer, e isso eu já vi jogador cair desmaiado no chão. Meu Deus. Você já tomou bolada no queixo? Já tomei bolada no queixo. É como se fosse um soco, né? É, não. O liga e desliga aqui. Que doido. Deixa sem ar. É uma coisa louca, né, Natasha? É que nessa hora você não tá esperando. E aí quando toma bolada, realmente, você engasga e fica sem ar. É porque trava. Trava glóteo, que é bolada no queixo. Agora vem cá. E, pô, acontece muito, você como atacante, até, vou falar uma palavra, é meio humilhante. Mas já tomou bola no meio da perna? É, diferente do homem, não dói tanto, né? Você não consegue dominar, né? Você se enfia no meio das suas pernas, você não domina. É, a famosa carinha ali, né? Agora se toca direito, aí você empurra pra dentro, né? Isso. Se souber ali onde fica, tem o meio pau, né? O meio pau. Aí você consegue mirar no buraco. Sei. Porque tem os cantos, né? Sim, sim, sim. Tem, tem. Você tem o esquerdo, o direito. Isso, aí você consegue olhar ali e vai. Agora vem cá, se alguma vez, isso acontece demais, viu? Acidentes, né? Sim. De futebol, né? Sim, sim. Se alguma vez ali, pela linha de fundo, correndo pela linha de fundo, bem ali perto do escanteio, alguma vez você já caiu de boca no pau da bandeirinha ali? Do bandeirinha? Olha, quando eu vou fazer o cruzamento, às vezes o pau ali atrapalha. Ah, atrapalha. Na hora de bater o escanteio, né? Eu não sei como é que a senhora consegue. É. Aquele pau realmente deve atrapalhar. Aliás, falando em escanteio, você como atacante, o nove ali, que joga a enfiada no meio, né? É, é. Você prefere o cruzamento no escanteio? Aí você prefere primeiro ou o segundo pau, ou pra você tanto faz? Então, o mais difícil é o segundo pau, porque o primeiro, às vezes, vai rápido, né? É verdade. No primeiro, você consegue ser mais hábil ali, né? Porque você já sai pra esquerdinha ali e já pode tocar, né? Os caras, não era Dia dos Namorados, virou Campeonato Brasileiro. Aqui é assim, velho. Aqui é assim. Posso falar, é a nossa fantasia. A minha fantasia era jogar uma partidinha, era beijar esse gramado da Natasha aí. É verdade, verdade. Ah, eu vou ser do tipo que fica ali na pequena área, né? Isso, exatamente. Você já caiu algum dia de boca no gramado, não? Eu não. Não, né? Dessa parte, aí você já evita. Depende, porque tem outros que parecem gramado mesmo. É, é verdade. É verdade. Pô, mas que legal saber que você bate essa bola, viu, Natasha? Muito bacana. Agora, é complicado quando o jogador perde um pouco a cabeça. É, é, é. É esquentadinha. Você não é esquentadinha, não, né? É. Não, mas tem muito que você tá com a bola na hora ali e a pessoa quer meter por trás. É, é verdade. E não, essa entrada por trás machuca. Machuca, machuca. E às vezes você vai reclamar com o juiz e na hora H o juiz coloca pra fora. É verdade, ele tira. Ele tira. Foi bom você tocar no assunto do juiz? Ô, Natasha, eu não sei se você é mais daquelas que não liga, é mais futebol, não fala tanto, ou você perde a cabeça. Você já meteu a boca no juiz, não? Já, já meti a boca no juiz, porque às vezes ele merece. Sim. E aí ele colocou pra fora? Colocou, colocou. Colocou pra fora. E era grande. Ele colocou um amarelo, assim, bem na minha cara. Ele nunca passou o vermelho na tua boca? Porque tem um juiz que eu vou te falar, cara de pau, ele esfrega na cara. O juiz esfrega o vermelho na cara. Ele esfrega o vermelho na cara. O que esfregou o vermelho na tua cara? Que coisa, hein? Olha, Natasha. Eu me comporto quando eu tô jogando. Você é bem comportadinha, né? Eu evito tomar o vermelho na cara. É, isso, exatamente. Porque a atenção tem em outros lugares, né? Uhum, entendi. Agora, uma curiosidade. Quando você vai pro vestiário, Natasha, ali, terminou o jogo e tal, e só mulher. Sim, sim. Sim, sim. E aí, como é que funciona ali, né? É engraçado isso, porque é um festival. É como se fosse um rodízio, né? Você se sente à vontade ali, na hora de trocar uniforme, um pós-partida tomar um banho? Você se sente à vontade? Sim, sim. Tenho à vontade. Entendi. Você, quando faz gol, você já tirou a camisa e jogou pra galera ou não? Já, porque a gente fica com top por baixo, né? Ah, é verdade. Fica muito bonitinho. Agora, chega a pergunta aqui. Às vezes eu tiro assim e vou pra galera mesmo. Ah, não tem que ir. Ou a pergunta aqui, que não pode faltar, né? Sobre muita chuva torrencial, encharca o gramado. Rola um aquecimento, bate bola atrás do gol ou não? Olha, às vezes, dependendo, tem que tomar cuidado, porque no campo, às vezes tem vários buracos, né? Hum, é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Se você mete ali, no pé no buraco, aí você pode se machucar. Terrível. Mas você... Tem que ir com cuidado nessa hora. Você sente dificuldade em jogar com o gramado encharcado? Você gosta daquele gramado um pouco mais alto que a bola prende mais? Ou gramado bem lisinho pra correr a bola? A bola corre melhor no liso? No liso, no liso é melhor. No liso é melhor. Perfeito, olha, Natasha... Até que se você cair também, você já vai de cara, né? É verdade. Não, e aí cair de cara no liso, realmente, dependendo, pode machucar, né? Que coisa. Geralmente é gramado sintético, né? Então tá sempre pronto ali pra entrar, né? Já aconteceu de você, o zagueiro, vir pra cima de você? E acontece, né, acidentes também, né? Você já começou... Você já tomou alguma cabeçada no céu da boca, não? Nossa, teve uma vez que eu tomei e até quase desmaiei. Olha aí, tá vendo? É perigoso, né? É perigoso. Perigoso. Mas olha, que bom conhecer um pouco mais de você, Natasha. Ah, obrigada. Vamos marcar... Eu tô me sentindo tão à vontade agora. Então, vamos marcar de bater uma bolinha? Vamos fazer um... Vamos, vamos. Um golzinho caixão. Eu mando a bola pra você e você toca pra mim. Agora, não, peraí. Agora, vem cá. Só pra encerrar. Ok. Já que tá eu e o Itadeu aqui, vamos supor que a gente vai jogar a bola, tá? Uhum. Vamos jogar a bola. Eu, você e o Itadeu. Você, quando você tá jogando num campo normal, ah, sempre acontece isso. Sim. De entrar outra bola em campo. Você se dá bem com duas bolas? Tá bom, um beijo pra... Um beijo pra você! Eu não vou ficar... Acontece! Ai, gente, eu nunca fiquei excitado vendo uma patrocina de futebol, cara. Fiquei hoje. Fiquei hoje. Fiquei hoje. Vocês não falem nada. A verdade é essa. Ai, ai. Pra fazer o gol. Futebol. Ei! Olha, o ouvinte já tá prontinho pra jogar uma peladinha. Ai, tá vendo? Olha, ouvindo a Natasha, eu levantei o troféu e estourei a champanhe, hein? Faça festa, torcedor brasileiro! Faça festa! Ai, ai, viu? Vou te falar, velho. Ô, Gabriel, nós trouxemos o milho, velho. Vamos fazer pipoca? Vamos fazer pipoca? Vamos fazer aqui ao vivo? Vamos fazer ao vivo? Vamos fazer ao vivo? Vamos lá. Liga ali naquela tomada ali, ó. Liga ali. Peraí, vou te pegar o milho. Ah, gente, é aqui. Pegar o milho, atenção, gente. Vamos fazer agora um milho, uma pipoca ao vivo. Vou até colocar a trilha de... Vou te chamar o Mersi Ferrou, né? É, pois é. Vou te chamar ele, peraí. Não tô falhando a minha voz, cara. Ah, não brinca, vinheta. Vou aproveitar aqui. Puxa, é de três pinos. Tem adaptador aí? Ah, essa aí não entra. Ah, aí é triste demais. Ah, é aquele que é o mais grosso, né? É. Ah, não, tá brincando, velho. Ah, meu... É o pino mais grosso. Mas não entra aí nessa régua? Nessa aqui não tem um... Tem, claro que tem. Entra sim, não tem três pinos, né? Ah, ô, Gabriel, pelo amor de Deus. Lá ganhou de ser burro, velho. Não fala assim. Não entra? Não entra. Acho que deve ser... Chama o menino de burro, não. Não chama, não. Vai fazer o teste antes de chamar. Ah, tá. Ah, eu pensei que era esse aqui, ó. Ai, que pena, gente. Olha, infelizmente... Não é hoje que vai ter pipoca nesse estúdio. Ô, gente. É que a gente quer fazer festa junina, ó. Hoje... Ai, ai. Hoje à noite, eu quero que vocês lembrem no meu Instagram... Coloquem lá, adaptador. Adaptador, perfeito. Amanhã eu tenho que trazer adaptador. Vocês colocaram milho ontem, hoje adaptador. Perfeito, coloca adaptador. Cara, aliás, esses dias aí a minha secadora quase explode lá em casa. Sério, velho. Porque eu usei adaptador, mas ela é daqueles de 20 amperes, não é isso? Aquele pino mais grosso, né? É o mais grosso. É isso aí. Eu usei adaptador, cara. Achou, adaptador. Achou. Achou, adaptador. Achou, adaptador. Achou, adaptador. Uma salva de palmas, achou. Uma salva de palmas, achou. Vai ter pipoca, então. Vai ter pipoca. Vamos ver se ele tá conseguindo. Vai ter pipoca. Atenção, senhoras e senhores. Vê se rola. Ele tá desenrolando ali, peraí. Ele tá tentando. Vamos lá, peraí. Gente, que coisa linda. Olha, é um momento muito bom agora pra nós. Vou aproveitar e vou chamar o Messy Ferrou pra fazer essa pipoca. Vamos lá, vamos lá. Ui, 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 ui. Sirrojas e senhores. Bonjour. Bonjour, Messy Ferrou. Bonjour, crianças. Nossa, senhoras e senhores. Faz tempo que nos chamam a gente. O que está acontecendo? A gente quer que você prepare uma receita especial. A gente quer pipoca hoje, Messy Ferrou. Ah, sim, você quer pipoca, isso? Isso, isso, isso. Pipoca. Ah, caramba. Primeiro, cara, precisamos da milha. Da milho, se você quiser. Aqui, ó. Tá aqui o milho. Aqui no Brasil a gente chama de milho, viu, Messy Ferrou? Ah, então nas gorras. Mas como fazer? Cadê o fogão? Cadê a panela? Cadê? Como vamos fazer com óleo? Temos uma pipoqueira aqui. Ah, ui, 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 ui. Vamos lá. Nossa, a gorra não tem a bandeja pra colocar a pipoca. Como faz? Puxa, é verdade. Vai colocar onde na mão? Cara, não tem. Põe dentro da caixa da pipoca aí. Não, calma, calma. Ah, derrubou água aí. Derrubou água aí. Pega o papel, tira a caixa. Nossa, vocês estão fazendo o meu sujeito. O papel está na testa da mochila. É o assistente mais atrapalhado que eu já vi. Ah, isso eu já consigo analisar este menino. Já pode ser mais resistente. Eu gosto de gente de... Mas também, honestamente, quem é que bebe uma água, deixa pela metade e aberta ainda? Então, velho. É inacreditável. Mas, enfim, é... Então tá... Pô, Rontão, pode ligar a pipoqueira já? Como é que faz? Deixa em cima do... 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 Do papel mesmo, né? Né? A pipoca no... No papel, né? Ah, não. Vamos ver. Que bagunça, velho. Que papel. Estorra dentro da caixa mesmo. Tipo, eu mesmo. Já comi coisa pior. Eu já comi tanta coisa. Já fiz a boca em tanta coisa. Isso é normal na França. Você ferrou? É normal vocês comerem pipoca na França? Não, não é muito costume comer pipoca, na verdade. Vocês não comem? Porque vocês acham que a comida é de pobre? Não, não pode. Não é disso. Não é de jeito nenhum. Até porque nós comemos pipoca, mas de jeito todo especial, nós fazemos pipoca sempre gourmet. Ah! Gourmetizada, pipoca. Coloca ali uma cobertura especial na pipoca, né? E colocamos sardinha. Ok. Colocamos também feijoada com pipoca. Ó, o ouvinte improvisou aqui, ó. Tô borradinha. Pipoca dele aqui, ó. O ouvinte mandou. Aqui ele improvisou. Deixa eu ver. Ele improvisou. Colocou. Olha! Um saco plástico aí. Dentro do saquinho, verdade. Coloca dentro do saquinho. Agora qual a quantidade de milho que coloca? É, boa pergunta, hein? Não deixa na mão do assistente, não. Vai, vai. Meu, nós vamos chapar isso aqui de pipoca, né? Vai ficar aqui. Ah, é só mal. Ah, já tem o medidor. Já tem o medidor. Isso. Coloca só três quilos, tá? Pra gente não exagerar. E aí, essa pipoca, o Mestre Ferro... Festa Junina, você está familiarizado com Festa Junina? Não é coisa que você faz Festa Junina até Brasil? Tem. Ó o barulho, ó. Ó lá. Ó o barulho ele colocando. Tá colocando, ó. Ó, que bonitinho o barulho ele colocando pipoca. Será que esse faz pó, que 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 pó. Imagina o Gabriel chegando em casa hoje, a mãe perguntando, filho, o que você fez aí no trabalho? Nossa, como é que foi lá na bandes? Mãe, eu fiz pipoca. Eu fiz pipoca. Ui, que graça. Que coisa, né? Então, é... A gente tem as festas Juninas, né? Ah, ui, Carral. Nós podemos fazer uma pipoca... Eu chamo de pipoca larica. Pipoca larica? Isso, ui. Como é que é a pipoca larica? Pipoca larica vai milho de pipoca. Milho de pipoca. É pipoca larica que chama. Ok, ok, ok. Vai leite condensado. Leite condensado na pipoca? Ui, 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 leite condensado. Ah, não, deixa eu tirar uma foto. Ah, vai tomar banho, né? Ah, vai tomar banho. Ui, 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 que bonito. Quanto tempo fica pronta a pipoca? Ah, essa... Ó, ligou? Cuidado pra não explodir aí, gente. Esse barulho aí, pelo amor de Deus, é pipoqueira? Cara, tá fazendo um baita barulho. Tá fazendo um barulho. Ah, tá girando, tá girando. Normal, normal. Muito bem, vamos entrar no clima. É a festa junina. Vai lá. Ei. Do Band Bom Dia. Tão fazendo a pipoca, hein? Deixa eu ver. Eu vou tirar uma foto. Eu vou. Tá fazendo um baita dum barulho. Vou postar no Instagram, ó. Tirei uma foto, gente. Meu Deus do céu. Vou postar agora no Instagram. Emerson Franco Oficial. Ó, os caras falando que pipoca com sazão é uma delícia. É bom mesmo. É uma delícia, pipoca com sazão. É maravilhoso. É bom, olha lá. É verdade, pô. Esqueci do sazão. O Gabriel não conta porque ele é mineirinho, né? Verdade. Mineirinho adora colocar essas coisas na pipoca, né? Pronto. Já postei lá no Instagram. Vamos lá. Emerson Franco Oficial. Perfeito, perfeito. Pronto, agora já tá saído ou não? Demora um pouco. Quanto tempo demora pra ficar pronta a pipoca? Um minuto a dois? Uma honra. Tá, e aí você falou que coloca... O pessoal diz que coloca aginomoto na pipoca também. Não, aginomoto é muito bom também. É verdade. Diz que tem pipoca sabor sazão hoje em dia. Que coisa, hein, gente? Já vem com sabor. Pipoca com rapadura ralada. Show de bola. Na verdade, olha quanta receita de pipoca brasileira. Eu gosto de pipoca com leite condensado. Marcos, que mandou mensagem pra gente aqui. Pipoca larica. Pipoca larica. Pipoca com ketchup. Mas... Você coloca ketchup? Não, eu também. Ó, sabe o que eu faço? O Messie Ferrou, se me permite. É ketchup e ainda jogo queijo ralado. Ah, bom. O cheiro. O cheiro tá começando a subir, hein? Cheiro de queimado? Não, não. Desliga essa merda. Não, é de pipoca, ó. Ah, ui. Não é? Gente, olha o barulho. Mas faz um barulho, não faz? Eu tô assustado com isso aí, cara. Sai de perto, Gabi. Esse microfone, ele capta muito ouro. Ah, ui, cara. Qualquer coisinha ele capta, né? Pessoal, nós queremos saber se vocês já estão sentindo o cheirinho aí. Vocês estão sentindo o cheirinho do quê dentro do ônibus? Você que tá no busão, tá no aplicativo agora, tá no táxi. Você tá sentindo esse cheirinho aí? Olha a cobra! É mentira! É mentira! Ah, que pena! Ah, que pena! Ah, meu Deus do céu. Olha, os homens estão mandando receitas de pipoca aqui. O Wilson diz que pipoca com bacon em linguiça. Caraca, velho. Fala com arroz e feijão aí. Mas tem verdade. Pipoca com bacon. Aí já faz. É gostoso do pipoca com bacon, aquele bacon bem pequenininho. Sim. Tá saindo, velho. Tá cheirando. Não, tá cheirando. Tá cheirando, tá cheirando. Mas não estourou nenhuma ainda. Já tá dois minutos aí, Vinda. Daqui a pouco vai estourar o aparelho. É. Eles ficam com a cara em cima. Aí sai na manchete. Pra você que tá ligando o rádio agora, a gente tá ao vivo estourando pipoca aqui no estúdio da Band FM. Pra ver se... Ó, o cheiro tá ficando bom, hein? O cheiro tá ficando bom. O cheiro tá bom, cara. Pessoal, tava no banheiro. Tá saindo a pipoca ou não? Ainda não saiu, Pitão. Ó, o cheiro tá bom lá fora, hein? Nossa, vai começar vingente aqui, ó. Vamos chamar a galera da Rádio Bandeirantes aí? No ônibus, o cheiro de pipoca que sobe é aquela de queijo. Nossa. No ônibus? É. Não, isso aí chama chulé. É verdade. Gorgonzola, né? Ah, pelo amor de Deus. E pode colocar também queijo com rosola em cima de pipoca quente, tem reta. Uma delícia. O Marconi coloca tutu de feijão na pipoca. Ah, pelo amor de Deus. Não, vocês estão lá, vocês estão de sacanagem, né? É, você chama pipoca da rica. Você pode colocar o que quiser na pipoca da rica. Meu Deus do céu, gente. É verdade, tem gente que coloca pipoca, ó. Pipoca numa vasilha. Sim. Fervorlete, ou deixa morno, pode ser leite frio. Sim. Derrama junto com pipoca. Sim. E coloca açúcar. É pipoca, açúcar e leite. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pera aí, velho. O que na rica? Ah, uma delícia. O Alcinei diz que pipoca de queijo tem cheiro de chibiu. Nossa. E me fala que chibiu é esse pra eu comer. Chibiu com cheirinho de pipoca. Pipoca com manteiga, essa é clássica, né? Ah, essa é uma delícia. Essa é clássica. Essa é clássica. Ó, aqui em Ubatuba tem a clássica pipoca com queijo na Igreja Matriz. Ah, eu lembro disso, cara. Aí, ó, tá vendo, velho? Eu lembro que eu morava perto do centro aí de Ubatuba, né? Ai, que delícia. Pipoca com chá quente, uma delícia. A Kátia mandou pra gente aqui. É, a pipoca não sai? Só tá saindo cheiro. Não, vê direito isso aí. A gente tá com medo, hein, cara? Vê aí, meu. Vai explodir isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, hein. Me chama aqui para ter queimadura de terceiro gado. Deus, o Livre vai ter que construir um estúdio novo aqui, meu Deus do céu. Não, então deixa que pegar fogo. Bom, não vai sair a pipoca. Gente, infelizmente. Ô, se fosse... Não, é sério. Deixa ela ver como é que tá o negócio. Vê lá, vê lá. Pera aí que eu tô indo lá, pera aí. Ele tá indo ver, gente. Tá indo ver. Ah, ela fica girando, né? Ela vai estourando. Ah, uma hora ela estoura. Deixa ela, uma hora ela estoura. Vai estourar, gente? Deixa eu ver, tá quentinho aqui. Eu vou filmar aqui, hein. Eu vou filmar. Não, filma aí. Vocês estão ouvindo barulho, né, gente? Vai rapidona? Tá bem, muito bem. Ó, gente, tá girando aqui, ó. Tamo tentando fazer a nossa festa junina do jeito que dá. Olha a cobra! Cadê? Uh! Tá aqui, ó. Tá girando. Vamos ver. Uma hora sai. Gente, tá demorando, hein? Não, é rapidinho. É rapidinho. É que a gente tá na resenha aqui. Tamo brincando. Ó, coloquei no Instagram, na Emerson Franco Oficial. Ô, Tadeu, qual é o seu Instagram, hein? É arroba soltadeu, gente. Arroba soltadeu. Um abraço aí pro Marconi. Já comeu miojo... Como é? Miojo doce? Não comi, cara. Oh, não. Isso aí também é comida de La Rica. Isso aí é chamar. Não, mas isso aqui é oficial. Miojo doce já viu, né? Opa, atenção! Tá atenção? Tá pipocando? Uma, uma! Uma pipoca! Uma pipoca! Perfeito! Um milho, estourou um milho, gente. Estourou um milho. Que demais que evento, cara. Agora sim, que... Ô, Mestre Ferro, volta no Natal que vai estar pronto isso aqui, tá? Tá bom. Voltamos o Natal aqui pra ensinar como fazer Pirro La Rica. Valeu, tchau! Tchau, gente! Quero café! Quero café! Quero café! Nossa, o cheiro vai ficar isso aqui o dia inteiro, gente. Pra ter que deixar aberto a porta. Quero café! Quero café! Café! Isso aqui é uma porcaria! É um banho de bom dia! Café com pipoca! Bom dia! Porcaria! Ah, é bom, hein? Café com pipoca é bom. Isso aqui é uma porcaria! Que não! Que não! Merda nenhuma! Desculpe! Uma invenção, velho! Ó, gente, viu? Tomar nosso cafezinho, vai, gente? Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Ai, ai, ai! A pipoca de vocês! Coloca hoje pra comer depois de amanhã! Não é, gente, não é! Daqui a pouquinho tá pronto, viu? Um abraço pra você! Obrigado pela mensagem! Tá tudo de bom! Vamos lá! Cafézinho! Oi! Bom dia! Bom dia! Eita, essa pipoca tá embaçada pra sair, né? Tá, tá, velho! Boa, meu velho! Um abraço pra você! Obrigado pela mensagem, viu? Tudo de bom! Mais cafezinho! E oi, Tadeu! Oi! Comigo, rapaziada do bem! Aí, vocês são fodas! Ainda fosse que eu ia só comer, tá? Essa pipoca cheirou gostoso aqui, parceiro! Aí, ó! Manda um cafezinho aí pra nós, aí! Levantando nas duas horas da manhã positivo! Um abraço, Tadeu! Bom trabalho, irmão! Tá bom! Valeu, meu velho! Obrigado pela mensagem! Olha o Michele, cachoeirinha! Ô, Michele! Ela falou que eu quero o meu café, viu? Ô, Michele, um beijo pra você! Receba o nosso cafezinho aqui do Band Bom Dia, viu, menina? Tudo de bom pra você! Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, quero café! É o Luciano Porteiro! Olha aí! Isso é pipoca e feijoada! Não demora, eu peço feijoada! Nossa, o que parece é! Deixa eu mandar um alô aqui pro Mikeias, lá de Soberana, que tá ouvindo a gente agora, quem mais aqui? Eu tenho uma que coloca sazon com queijo ralado, dois minutos e tá pronto! Caramba, meu! Aquela tampa de cima dá pra derreter manteiga e jogar por cima! A gente não tem nem sal, velho! Tem nem sal! O DJ Fernando achou que era sonoplastia, mas é a máquina de pipoca mesmo aqui, ó! Olha lá, ó! Vocês estão ouvindo? Um abraço aí, DJ Fernando! Mara Paula falou que é pipoca com manteiga! Boa! Um beijo pra você, menina! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vita! Quero café! Tinha que convidar a Natasha pra tomar um café com vocês, hein? Porque ela bateu um bolão nos comentários! É verdade! Então, ela, Natasha, eu vou te falar um negócio! Um abraço pra você, meu querido! Tudo de bom! Aliás, sigam a Fabi lá no Instagram, né? É, é! Siga lá! É Fabiana Underline Aplima! É isso! Aplima! Aplima! É isso! Segue lá, que é a Fabi que faz o Telessex com a gente aqui, viu? Um abraço pra você! Tô no ônibus indo trabalhar e agora me deu vontade de comer pipoca! É o Júlio de Parenheiros! É o Júlio, um abração pra você, meu querido! Obrigado pela mensagem! Bom dia, bom dia, Tadeu! Bom dia, vinheta, bidonche! Pode ver que essa máquina da pipoca aí é 220 e você ligando 110, por isso que não estou a pipoca! Só pode! Tu é louco! Olha lá, bicho! Não é possível! Vê aí! Ele falou que a máquina pode ser 220! É 110, não é? Não, tá certinho! Deve ser bivolt! Hoje em dia tudo é bivolt, né? Acho que é! Não, olha na caixa, o animal de teta! Aí tem! Ah, não, tá certo! Etiqueta! Cadê? Pô, se ele desligou, agora que não vai, mano! Agora... Abraço pra você! Obrigado pelo amizade! 110, 127 volts! Essa pipoqueira 220, vocês ligaram no 110? Não, tá certinho, gente! Já conferimos aqui! E aí, Tadeu! E aí, vinheta! E aí, pedoce! Cuidado com essa pipoca aí, mano! Cá entalado com pipoca aí, vocês vão vir, bicho! Manda um café pra nós aí, na galerinha do Mercado Livre! Valeu, meu querido! Um abraço pra você! O Cadu Lemos mora em Cuiabá, disse que ontem teve pipoca lá no estádio do Cuiabá! Como teve! Um abraço pra você! Deixa eu falar do show, Tadeu! Vamos embora, vamos embora! Show, vamos rir, gente! Olha, bilheterexpress.com.br, o Moro do Rádio agora no teatro, pessoal de Mauá, que estavam preparados pra comparecer no teatro domingo agora, tivemos que adiar, não, remarcar o show pro dia 16, só que de julho, gente, tá bom? De julho! Ah, mas, pô, agora eu não vou poder ir em julho, como é que eu faço? Olha lá, aí, caiu a pipoqueira! Caiu aí, cuidado aí, produção! Tá aí, tá inferno! Agora que eu quero ver... Ixi, Maria! Então, gente, vocês estão me atrapalhando, peraí! Não, fala aí, fala aí, fala aí! Fala aí, fala aí, fala aí! Então, ó, ah, eu não vou poder ir mais! O site entra em contato com vocês, a gente devolve o dinheiro, tudo bonitinho, ou se não é só remarcar pra curtir a gente, até porque melhorou, vai ser num sábado. 16 de julho, Mauá, estaremos em Caieiras, Guarulhos, Osasco, Santana de Parnaíba, lá em Florianópolis também, bilheterexpress.com.br. Obrigado pelo carrinho, todo mundo comparecendo, hein? É isso aí, vambora, gente! Acabou, hein? Bom, e vamos sem pipoca, né? Acabou a pipoca! Obrigado, meu Deus! Ó, mas vamos ler o Manuel, depois pra ver. Vamos ver, às vezes a gente fez alguma coisa errada. Ah, alguma bobagem. Alguma bobagem a gente fez, senão não é possível. Não é possível. Não, eu trouxe de casa, meu pai que me deu. Ah, tá. Inclusive, essa marca da minha pipoqueira faliu já, não tem mais. Entendi, entendi. Ó, vem aí mais um...